olá pessoal tudo bom hoje nós vamos preparar um sabão líquido bactericida desinfetante perfumado para ser usado especialmente nas limpezas dos banheiros limpeza da casa e também pode ser usado na lavagem das roupas vamos usar os seguintes ingredientes dois tabletes de 200 gramas de sabão sabão do mercado três colheres de bicarbonato dois copos de 200 ml de sabão em pó 500 ml de detergente 500 ml de álcool 500 ml de pinho sol original 500 ml de vinagre de álcool a minha garrafa que é 750 então usei essa garrafinha de 500 ml para servir de medida um litro de água quente 10 litros de água temperatura ambiente então vamos começar o preparo vamos usar o liquidificador para bater as duas barras de sabão esta água não está muito quente a gente esquenta só um pouquinho para ajudar para derreter sabão ao bater se quiserem podem bater de duas vezes esse sabão batido nós vamos acrescentar nessa água vamos acrescentar também o sabão em pó bicarbonato bicarbonato detergente e 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 também o pincel cheirinho muito bom de pincel e 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 deixar por 24 horas e então pessoal já se passaram umas 24 horas desde que nós preparamos o sabão líquido né já deu um bom tempo para o repouso agora vamos ver como ficou e 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 pessoal veja como está grossinho olha a consistência agora chegou o momento da gente acrescentar mais água a gosto eu vou acrescentar apenas 2 litros de água vejam que maravilha de sabão e e e a consistência e e e e e e e e e aqui estão os galões e e a gente vai guardar o nosso sabão e quanto a água vai a gosto de cada um se vocês quiserem um sabão mais ralinho podem acrescentar mais água e e engarrafei o nosso sabão líquido todinho e essa receita rendeu 17 litros de sabão agora agora nós vamos testar o nosso sabão para ver como vai ficar como vai ficar como vai ficar na limpeza do banheiro né vamos testar esse aqui então vamos ao banheiro testar o nosso sabão líquido vamos lá e pessoal já estamos aqui no meu banheiro e vamos testar o nosso sabão líquido que é desinfetante germicida limpa e é perfumado tem um cheirinho muito bom de pinho está super cheiroso então vamos testar pegar um pouquinho de água né pra gente poder fazer a espuma né ó tem uma passoura passar com a passoura e 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 o sol veja que maravilha que ficou o nosso sabão líquido esse sabão eu fiz especialmente para limpeza dos banheiros e da casa também porém se você Se vocês quiserem, podem levar a roupa. O cheirinho está muito bom. Prontinho. Aqui já está o teste, né, de como ficou a espuma do nosso sabão. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa receita de sabão líquido para o nosso canal. Um sabão muito fácil de preparo. O preço fica em conta. E para você que não prepara seu sabão caseiro, barra, eu fiz esse vídeo para que você possa fazer em casa, já que as barras são do mercado. Então, fica assim, pessoal. Fica mais esse vídeo, mais essa receita para o nosso canal. E não se esqueçam de deixar aquele like, comentar, compartilhar, para que o canal cresça ainda mais. E muito obrigada por vocês que nos acompanham e que já são inscritos. Valeu! Até mais, pessoal!